Um evento que reúne, em um único espaço, colecionadores de cédulas e moedas, selos, carros antigos, orquídeas e artesanato. É a Colecionar 2017, que apresenta ao público de Brasília cinco exposições simultâneas até este domingo, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Um dos destaques da feira é a coleção de cédulas e moedas. Nela, o visitante pode apreciar peças que marcaram a história do Brasil e do mundo. As cédulas com a foto do imperador D. Pedro, o nosso aviador Sérgio Dumont. Tem uma série de variedades grandes. Tem muitas cédulas raras. As italianas também tem uma cédula muito grande. São as cédulas que saíram de 1900, bem coloridas, bem diferentes. Outro espaço que atrai o visitante é a coleção de artesanato, onde estão disponíveis objetos em cerâmica, porcelana, tecidos e madeiras. É sempre muito bom. É sempre muito bem-vindo, porque o artesão em Brasília tem pouco espaço para trabalhar. E é gratificante ter uma oportunidade dessa. O importante dos eventos é a divulgação que nós fazemos para novos colecionadores e para o comércio também. O foco é para se vender também, conseguir novas peças, divulgar o produto, o mercado em geral, receber novos clientes. Durante o evento, como parte das comemorações dos 10 anos da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, foi lançado pelos correios o selo da TV Brasil Animada, uma homenagem à maior faixa de programação infantil da TV aberta, exibida atualmente pela TV Brasil. O selo da TV Animada está disponível em qualquer uma de nossas agências no Brasil. Basta procurar um de nossos atendentes e solicitar a folha do selo personalizado.